Salve, salve! Vamos caminhar juntos aqui no meu canal do YouTube, no nosso canal do YouTube. Eu gosto muito de frisar isso, o espaço mais democrático que existe. E se você gostar dessa questão de prova que a gente vai resolver agora, dessa dica, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Vamos aumentar cada vez mais essa comunidade aqui para empolgar mais ainda o Renzete, para sempre trazer novidades e coisas boas para vocês. Porque é uma caminhada dolorosa, uma caminhada longa, aprovação no exame de ordem, mas eu estou com você e eu não vou medir esforço porque eu quero e eu vou entregar a sua vermelhinha. Acredite nisso, a minha está aqui sempre trazendo vibrações positivas para os nossos encontros, mas em breve eu entrego a sua. Fechou? Bom, vamos lá. Hoje então é dia de fazer questão de prova. A questão direito de trabalho, nossa questão hoje diz mais ou menos assim. Vamos lá. Plínio foi contratado em 30 de 11 de 2017 como auxiliar administrativo de uma fábrica de motores. Graças ao seu ótimo desempenho, foi promovido, promoção para o Plínio, passando a gerente de operações. É cargo de confiança? Cargo de confiança. Cargo dispensado de registro de horário, olha aí, com padrão salarial 5 vezes mais elevado que o cargo efetivo, imediatamente abaixo. Plínio era o responsável pela empresa apenas enviando relatório mensal à diretoria. Em razão de nova função, Plínio passou a receber uma gratificação, opa, gratificação, equivalente a 50% do salário básico recebido na função anteriormente exercida. O rendimento de Plínio, 8 meses após a promoção, deixou de ser satisfatório e baixou a bola por questões pessoais. Em decorrência disso, a empresa retirou Plínio da função gerencial e ele voltou, voltou a função que exercia antes, deixando de receber a gratificação de função. Diante disso, assinale a afirmativa correta. E aí, deu para entender a questão, Plínio exercia uma função, foi chamado, convidado, promovido para uma outra função, uma função de confiança. E aí não diz aqui que Plínio cometeu nenhuma falta grave, nada disso. Mas por questões pessoais, Plínio começou a não desenvolver muito bem o cargo, Plínio começou a ficar muito desanimado, deixou de ser tão produtivo, tão satisfatório. E a empresa que gosta muito do trabalho do Plínio, resolveu não dispensá-lo, claro que não, mas colocar o Plínio na função que ele ocupava anteriormente. Isso é possível? Sim, isso é possível. É o Instituto da Reversão. Oi? Reversão. Então, você exerce um cargo na empresa, é promovido, passa a exercer um cargo de confiança, não deu certo por algum motivo, o empregador pode revertê-lo ao cargo que você ocupava anteriormente? Pode sim. Mas o grande cerne da questão aqui é o raio dessa gratificação que ele recebia, essa gratificação de função. Quando ele volta, ele perde a gratificação ou ele fica com a gratificação? Quando ele volta a ocupar o cargo anterior, ele perde a gratificação. Não existe direito adquirido, a percepção dessa gratificação. Mas, Genzete, se eu seguisse a Suma 372 e tem um do TST, e se a questão afirmasse que Plínio ocupava função por 10 ou mais anos, aí ele voltava com a gratificação? Isso é no passado, isso é um passado antes da reforma trabalhista. Hoje, não mais. Pós-reforma trabalhista, o artigo 468 da CDT foi alterado e diz claramente que não importa o tempo que o Plínio ocupava o cargo ou a função. Se ele volta, ele perde a gratificação. Se ele volta, não importa se por 10, por 1, por 4, por 5, por 20 anos, ele vai perder a gratificação. Ok? Vamos lá buscar o gabarito, depois a gente lê a lei? Vamos lá então. Letra A diz assim. O cargo de Plínio passou a ocupar não era de confiança? Era sim. Começa por aí. Razão pela qual a alteração contratual equivale a rebaixamento? Não, até porque o rebaixamento é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Repete, repito. O rebaixamento é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Letra B. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, porém não poderia haver o retorno ao cargo anterior com a perda da gratificação de função. Razão pela qual a alteração contratual equivale a rebaixamento? Não, não tem rebaixamento. E ele poderia sim. A reversão é um instituto possível no nosso direito do trabalho. Letra C. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança? Ok. E a reversão, o cargo efetivo foi lista? Ok. Mas não a perda da remuneração? Errado. A perda da remuneração também não equivale à diminuição salarial? Não. Letra D. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança? Razão pela qual se admite a reversão ao cargo anterior? Sendo lista, sendo válida a perda da gratificação de função. Checklist aí, confirmadíssimo. Gabarito, letra D de dado. Gabarito, letra D de dado. Vamos agora para a lei. Olha lá o artigo 468 da CLT. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita alteração das respectivas condições. Essa é a regra geral, né? Por multo consentimento. Está aqui o multo consentimento bilateral. E ainda assim, desde que não resulta indireto ou indiretamente prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente taxa-garantia. Parágrafo 1º. Não se considera alteração bilateral à determinação do empregador, para que o respectivo empregado reverta, é a reversão, reverta, reverta ao cargo efetivo anteriormente culpado, deixando o exercício da função de confiança. E o parágrafo 2º. A alteração de que trata o parágrafo 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente, olha lá, independentemente do tempo de exercício na respectiva função. Não importa o tempo na função, não importa o tempo na função. Se é revertido, perde a gratificação. Ok? Tranquilo? Juntos? Sim ou não? Então, esses temas e outros temas são tratados na exaustão do nosso livro de 1ª e 2ª fase, Teoria Más Questões, é o 2 em 1. 2 em 1, essa é a vantagem. Direito, Processo e Trabalho, 23ª edição, atualizadíssimo, edição 2021, comigo e com o professor Renato Saraiva, editora Just Podio. E aí faz a casadinha, né, que se não é bobo nem nada, pega o desconto já, e aproveita a nossa CLT completarça, vai ser a sua amiga de infância aí, para localizar todos os institutos e fazer uma leitura muito boa para as provas objetivas. E depois, claro, já está com ela aí prontinha para caminhar na 2ª fase com a gente em trabalho. Conta comigo, se você gostou, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, o espaço é nosso, compartilha com seus amigos e comenta comigo aqui qual tema você quer ouvir, qual tema você quer que eu fale. É nosso, o espaço é nosso, então sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Bons estudos, sempre avante, a vermelhinha está chegando, está chegando, acredita nisso, pensamento positivo é força, pensamento positivo é tudo. E não esquece nunca, é claro, trabalho não dá trabalho. Tchau!